Muito bem, colegas, estamos retornando agora de encantado. Vamos falar com o Silvio Rupes, ele que é o delegado responsável agora pelas questões das investigações das pessoas desaparecidas aqui no Vale do Taquari, e vai nos justamente trazer essa atualização de dados, como foi feito esse trabalho de unificação que a gente divulgava ainda como sendo 12 desaparecidos e agora foram para 8, inclusive tem uma nova atualização agora da tarde. Então, delegado, obrigado por receber a Rádio Independente e falar um pouco sobre esse trabalho que foi feito aqui pela Delegacia de Polícia Civil de Encantado. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Nós constituímos por parte da Polícia Civil uma força-tarefa reunindo cerca de 40 policiais civis já na manhã de sábado, tendo em vista que haviam várias listas e números também nos sistemas municipais, aqui dos principais municípios atingidos e também estaduais. Então, havia uma necessidade, a Polícia Civil identificou essa necessidade de fazer uma verificação mais minuciosa de efetivamente quantos eram e onde estavam, de quais municípios eram as pessoas desaparecidas. Portanto, nós identificamos que as listas dos sete municípios mais atingidos, Cruzeiro do Sul, Estrela Lajeado, Arroio do Meio, Roca Salles, Encantado e Mussum, continham 116 pessoas dadas como desaparecidas. Nós iniciamos por volta das 10 horas da manhã do sábado, essa força-tarefa, e os policiais civis deslocaram para esses municípios, inclusive nós constatamos até que pessoas haviam saído aqui da região até, e elas foram contatadas. E, portanto, nós identificamos que das 116, 83, elas já foram localizadas pelas equipes da Polícia Civil, 13 dessas pessoas dadas como desaparecidas foram localizadas com o auxílio dos bombeiros, as pessoas estavam bem, estão vivas com o auxílio também. Seis destas pessoas nós havíamos nos registros, nós localizamos apenas um apelido ou apenas o primeiro nome, de forma que nós não podemos ainda considerá-las desaparecidas. Não há qualquer outra informação, por exemplo, nem mesmo quem é que informou que estariam desaparecidas. Então, fizemos desta forma. Outras seis pessoas que constavam como desaparecidas, se verificou que já estavam em óbito. Então, nós chegamos, constatamos que são oito pessoas na região que estão efetivamente desaparecidas, e agora, no início da tarde, aqui no município de Encantado, nós tivemos um registro de pessoa que não constava nas 116, ela não constava nos registros de nenhum dos órgãos, e foi feito o registro, então, por familiares, porque este indivíduo aqui de Encantado foi visto a última vez próximo ao rio, por volta das duas horas da manhã, do dia 4 para 5, e, inclusive, ele havia dito que não sabia se ia conseguir permanecer por ali por conta da força das águas. Então, se acredita que, infelizmente, possa ter sido levado. Então, esse é um número também dinâmico. Nós aguardamos que pessoas que tenham alguma informação também, ou que ainda não tenham feito registro de familiares, possam ir até as delegacias de polícia para fazer registros, prestar informações. Este número, portanto, ele pode mudar, e nós contamos com o auxílio da população, das comunidades também, para que ele seja o mais preciso possível. Esse trabalho, portanto, prossegue. Bom, delegado, a gente, durante esses dias que foram aparecendo listas dos municípios, defesas civis, até de uma forma, no início ainda sem uma organização específica para isso, agora centralizado na Polícia Civil, foram divulgados nomes de pessoas, e, inclusive, fizeram contato conosco para localizá-las. Destas oito, nove pessoas agora que você disse aqui para a gente, vai ser divulgado nome, característico, algo do tipo? Eu peço até pela questão de, de repente, tem algum familiar, alguém que está em casa que tem um familiar e não sabe, ainda não foi feito registro, ou, de repente, ela comentou com algum bombeiro, sejam essas seis pessoas que não foram ainda consideradas, então, desaparecidas por conta da falta de informação, mas, de repente, a pessoa está em casa e falou, de repente, desse primeiro nome e imagina que esteja, que essa pessoa esteja sendo contabilizada como desaparecida. A Defesa Civil trabalha para isso também? O que nós recomendamos por parte da Polícia Civil, então, que pessoas que tenham esta dúvida procurem a Polícia Civil. Com relação à sua pergunta, sim, isso acredito que seja divulgado em breve, os nomes, o que nós tivemos hoje por parte do vice-governador, que se encontra aqui encantado, é que a Polícia Civil, inicialmente, faça, e de forma rápida, a comunicação, a notificação destas pessoas, destes familiares, das pessoas que foram oficialmente consideradas desaparecidas, que a gente faça, primeiramente, uma comunicação para essas pessoas agora, na parte da tarde, e que, posteriormente, nós façamos, sim, uma divulgação dos nomes destas pessoas. Então, nós teremos uma nova reunião agora, por volta das 16h30, 17h, aqui no Centro de Operações, ali na Prefeitura Municipal de Encantado, e é possível que depois já saia alguma lista com os nomes, com este objetivo apenas, de esclarecimento, com o objetivo, daqui a pouco, de nós sanarmos alguma outra dúvida que as pessoas possam ter, com esse objetivo apenas. O município da pessoa também, a cidade da pessoa também vai ser divulgado? Sim, divulgaremos também por município. Isso já foi divulgado até quantas pessoas haviam por município, mas, certamente, ao divulgar o nome também, o município, para que a gente possa... Vamos falar um pouco sobre, justamente, o trabalho de buscas. A Polícia Civil vai somente encerrar todas essas investigações quando a última pessoa for encontrada, como é que vai ser feito isso? E você também está por dentro desse trabalho de busca que está sendo feito pela equipe dos bombeiros? Nós estamos trabalhando de forma integrada. Hoje, por exemplo, assim que familiares compareceram aqui na delegacia de polícia para fazer o registro de ocorrência, nós coletamos informações geográficas do último local que a pessoa foi vista e também características, como é que ela estava neste momento. E, imediatamente, já passamos essas informações para o Corpo de Bombeiros, que está realizando as buscas. Então, nós estamos trabalhando de forma integrada. Com relação aos desaparecidos, certamente, o trabalho não vai cessar, até porque as delegacias de polícia aqui da região permanecerão abertas, muitas delas agora também funcionando 24 horas, como é o caso aqui de Encantado. Portanto, esse trabalho prossegue. Nós queremos... Desejamos que todas as pessoas sejam localizadas, se possível, com vida, mas que, se não, também possam ser prestadas as devidas homenagens. Bom, delegado, e eu quero também ouvir uma palavra sua em relação a toda esta situação que a gente viveu agora, passado um pouco mais, um dia, na verdade, há mais de uma semana, da última segunda-feira, que foi, de fato, quando essa enchente aconteceu aqui na região alta do Vale do Taquari. E, para o delegado, como pessoa, como cidadão aqui de Encantado, imagino eu, da região, pelo menos, como você enxergou tudo isso? Na verdade, eu sou natural de Arroio do Meio, também frequentei escola na cidade de Lajeado, tive a oportunidade já, como delegado de polícia, de trabalhar em Lajeado, e também aqui na cidade de Encantado, dos anos de 2015 a 2018, atualmente estou em Porto Alegre, mas, portanto, desde a infância convivi também com o evento da enchente, assim como todos que aqui residem. Mas o que aconteceu dessa vez foi algo totalmente diferente. Nós nunca havíamos visto isso, nós tivemos várias estruturas que simplesmente colapsaram, então é algo que precisa, no meu entendimento, desta vez, apesar de, às vezes, nós lidarmos com enchentes a cada ano, às vezes passava um ou outro ano sem enchente, mas é algo rotineiro, só que, a partir desse evento, acho que é algo diferente que, realmente, as comunidades, as forças públicas, a sociedade civil organizada, precisa conversar a respeito disso, porque foi um evento de uma magnitude tão grande que abalou toda a comunidade aqui do Vale do Taquari, portanto, precisa ser pensado o que pode ser feito para, pelo menos, diminuir o risco de tantas pessoas serem pegas de surpresa, como foram, perderam a vida, perderam suas casas, eu acho que a gente está diante, esteve diante, está diante de um evento que muda um pouco a forma como a gente encarava esses eventos climáticos aqui, porque foi algo de uma proporção que eu, nesses mais de 40 anos, nunca havia visto, e, certamente, pessoas com mais idade também não tinham visto ainda. Está bem, a gente agradece a participação do delegado, mais informações a gente disponibiliza em independente.com.br e também nas nossas redes sociais. Com vocês!